No século XVI, Nostradamus profetizou. A mil chegarás, mas de dois mil não passarás. Apesar da crescente popularidade deste médico, astrólogo e alquimista da Renascença, a verdade é que Nostradamus se enganou. Acaba o segundo milénio. Começa o século XXI. O Papa João Paulo II pede desculpa pelos erros cometidos pela Igreja Católica nos últimos dois mil anos. Festejam-se os 500 anos do achamento do Brasil. George Bush é eleito presidente dos Estados Unidos da América. Portugal está pela segunda vez com a presidência da União Europeia. Inicie e aprofunda conversações socioeconómicas e culturais entre a Europa e África. A moda agora não dispensa os piercings e as tatuagens. A exemplo do Big Brother, os reality shows multiplicam-se. Os jogos eletrónicos começam a ser considerados como uma forma de expressão artística. Populariza-se a banda larga, o DVD, o CD-ROM, a pendrive, o iPod, o MSN e o MP3. O YouTube torna-se um dos sites mais populares da internet e é comprado pelo Google. O nosso convidado chama-se Ricardo Dias. É licenciado em Comunicação Empresarial. E em 2004, abre um site de procura e oferta de trabalho. O Carga de Trabalhos. Ele tem fé na tecnologia. Boa noite, Ricardo. Obrigada por teres vindo até aqui. Obrigado, eu. Ricardo, tu tens 30 anos. 31. 31, já fizeste. E como é que te surgiu esta ideia de criares um site onde se proporciona às pessoas oportunidades de trabalho? Como é que essa ideia te surgiu? O Carga de Trabalhos nasceu numa altura em que eu próprio estava à procura de emprego. Naquela altura, correu o ano de 2004 e o que se passava com as pessoas para procurar... Tinhas saído da universidade? Exatamente. Já tinha saído há uns anos. Já o tinha licenciado. Só que estava entre transição de empregos. Queria voltar a uma área que eu gostava. e quando estava à procura novamente de emprego, parei-me com uma dificuldade, que era encontrar ofertas de emprego específicas no setor onde eu me tinha formado, que era o setor da comunicação. A forma tradicional de procura de emprego era o jornal. Havia um ou dois sites e... Era pouco. A ideia nasceu a partir daí. Realmente era uma carga de trabalhos. Percebeste que havia pouco espaço. Exatamente. Era uma carga de trabalhos. Realmente era uma carga de trabalhos encontrar emprego na minha área. Veste-te a dizer essa expressão, foi? E eu tinha noção, pelos meus próprios colegas, com quem falava, e que eles realmente diziam que era difícil. Que era difícil encontrar trabalho na nossa área, naquela altura. Então, e depois? Disse até à prática. Como é que tu fizeste? Era um ano onde se falava em blogs. Eram blogs para todo lado. E como eu conhecia a realidade, resolvi criar um blog. Aquilo era rápido, era simples de fazer e não tinha custos nenhum. Não me dava trabalho praticamente nenhum. Criei o blog, carga de trabalhos foi instantâneo, o nome para o site. Foi imediato? Foi imediato. Foi logo o primeiro que saiu e foi logo para mim é que ficou, felizmente. E divulguei para uns amigos. E aí funcionou muito bem o Passa-Palavra, porque eles divulgaram para os amigos deles. Entretanto, as empresas começaram a conhecer, começaram a vir mais visitantes. Quer dizer, os teus amigos precisavam de trabalho, mas também amigos teus que poderiam dar trabalho eventualmente. Eles começaram a divulgar pelos amigos. E as próprias empresas começaram a conhecer o espaço e a enviar ofertas de emprego. E eu fui colocando cada vez mais e as ofertas a aparecer, as visitas também a aparecerem cada vez mais. E que áreas, Ricardo? Áreas desde design, web design, área de publicidade, marketing, comunicação. São as principais áreas. Relações públicas, tudo o que é setor da comunicação. Eu só coloco ofertas mesmo dessas áreas. Mas tu hoje em dia tens uma profissão? Sim, sim, sim. Que arranjaste com carga de trabalhos ou não? Não, não. Eu, por incrível que pareça, nunca respondi a uma oferta das que lá coloquei. Nunca respondi a nenhuma oferta. Mas houve muitas pessoas e há muitas pessoas a responderem. Depois tem frutos. Efetivamente, tem dado bons frutos. Tem dado, porque a minha maior recompensa, isto é uma coisa que eu faço como um hobby. Eu tenho um trabalho, tudo o que tenho de tempo livre, dedico ao site. As pessoas pensam que... Isto nasceu como um blog, não é? E hoje em dia é um site, é uma marca registrada. A carga de trabalhos é uma marca registrada, já muita gente conhece a carga de trabalhos e as pessoas pensam que está uma equipa por trás daquilo, mas não sou só eu. És tu sozinha, portanto, és copy numa agência, não é? Exatamente, sou criativo numa agência de publicidade. Exatamente. E depois, quantas horas por dia te dedicas e dispensas ao carga de trabalhos? Fim de semana, muitas horas. Depois é à noite quando chega a casa, é hora de almoço, é de manhã, é sempre. Porque eu tento dar muita dinâmica ao site. As pessoas pensam que há muita gente a trabalhar, porquê? Porque durante todo o dia entram ofertas de emprego. E és tu que vais fazer? Tenho 20, 30 ofertas de emprego por dia, novas colocadas no site. E quantas visitas por dia recebe o site? Por dia, dias de semana, normalmente, tenho 10 mil visitantes únicos. E já tenho 35 mil utilizadores registados, mais de 35 mil utilizadores registados no site. Desde que existe? Desde que existe, não. Desde há um ano e meio, porque só há um ano e meio é que pedi para as pessoas fazerem o registro no site. O registro. O que eu posso divulgar à vontade deste site, estando a fazer promoção e publicidade ao site do Ricardo, é que ele não ganha um tostão com este site. O que eu acho extraordinário é que até já tentaram comprar e tu não... Isto é uma espécie de solidariedade que tu fazes, para que as pessoas precisam de emprego também. É por gosto. E a maior recompensa que eu tenho, não é monetária, a maior recompensa que eu tenho é saber que há muita gente a ser empregada através do cargo de trabalhos. Porque eu até hoje já coloquei mais de 10 mil ofertas de emprego, em 4 anos e meio, desde que tenho o site. De certeza que dessas mais de 10 mil ofertas, muita gente, muitos milhares já conseguiu emprego. E eu por vezes recebo feedback, não recebo tanto como gostaria de receber, mas recebo muito feedback das pessoas, das empresas, que agradecem o trabalho feito pela equipa, eles dizem assim, pelo agradecimento à equipa do cargo de trabalhos. Mas eu nunca digo que sou só eu, eu agradeço de volta e pronto, espero que me mandem mais ofertas, que ao fim e ao cabo é para isso que ali estou, para dar emprego a mais gente. Mas tu, gostava de imaginar a trabalhar, é à noite quando tu chegas, pegas no teu computador e vais fazendo essa... Exatamente, exatamente. Deves dormir pouco, Ricardo? Às vezes durmo muito pouco, sim, às vezes durmo muito pouco, já estou até às altas horas da madrugada a despachar coisas do site, sim. E já te aconteceu arranjares para amigos mesmo? E que tu sintas muito, muito orgulhoso por isso? Para amigos, por acaso, nunca consegui, mas já conheci pessoas que quando souberam que eu era a pessoa responsável pelo cargo de trabalhos, me agradeceram porque tinham conseguido emprego ou entrevistas de emprego através do site. Isso já conhecia algumas, situações engraçadas, pessoas que... Ah, tu é que és o do cargo de trabalhos? És com tu, como é que é possível? Olha, já consegui emprego através do site, obrigadinho, mas... Engraçado, situações inesperadas e as pessoas... Olha, e é para todo o país? Sim, para todo o país. Vem empresas de todo o país e pessoas que estão desempregadas de todo o país? Sim, maioritariamente Lisboa, como é óbvio que a concentração de empresas nesta área é muito maior em Lisboa, mas agora já começa a receber ofertas de todo o país porque as próprias empresas já começam a conhecer o espaço, basta fazer uma pesquisa no Google e vão logo dar ao cargo de trabalhos, e agora já todo o país, desde norte a sul, e mesmo para fora, de vez em quando já consegui... E quanto tempo ficam lá os anúncios, mais ou menos por média? É, depende. Eu tenho anúncios que não chegam a estar um dia, porque eu coloco o anúncio, recebo o e-mail passado umas horas, nem 24 horas, a dizer que já receberam mais de 100 candidaturas. Eu tenho que retirar o anúncio porque eles dizem que já têm a caixa de correio entupida, que já não precisam de mais, por certeza, naqueles 100 que estão ali, já arranjam alguém. É preciso dizer que são só estas áreas, não vás agora amanhã entupir com pessoas que querem ser tudo, todo o tipo de trabalho. Olha, Ricardo, resta-me de dizer-te que eu acho que é uma excelente ideia, e agradecer-te em nome de todas as pessoas que têm arranjado emprego, e com essa tua generosidade, acho mesmo que és um exemplo, Ricardo, sério. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado, bonita. Obrigado.